Surpresa, m******a! Morri! Meu amigo, 4 Sniper. Bora brincar tio, bora lá. Faz sempre um jogo de Sniper aí no joguinho. Bora dar aquela brincada, ó. Marota tiozeiro. E o ping ta como, ó. Meu amigo tiozeiro. Bomba de querida. Ó, vai ter um cara lá, ó. Gravado lá, um cara ali. Vamos ficar esperto. Grava um cara ali. Bomba derrubado. Bomba de querida. Um cara nas costas. Não. Oi, rei. Oi? Agora você pode pegar meu chico. Ai, mano. É a roela. Oi, Pepe. Bom pra derrubada. É, deixa a vida apagar, velho. É, deixa a vida apagar, velho. Dequivo inimigo eliminado. Rodada bem acertada. É, olha o de Andy. Opa! Aí sim, Andy. Mano, tomei um susto. Pedindo a prestar atenção também no cara, velho. Vou ver a canelinha do cara lá. O cara lá no cantinho lá. O cara vai vir aqui. Não, errei. Não, errei. O cara ali. Rapaz, suzeiro. Eu juro que eu vi um cara lá, ó. Foi por aqui. Esta é boa Valadeira. Bomba adquirida. Vou virar, não tem granado, não tem, vou virar o bombe né mano, vou voltar pra onde tio, vou estar aqui mesmo, de costa pro cara tiozinho, não tem razão, bomba plantada, peraí hein Júlio, não tem razão. O que é que vem em mim, que é quem é nao bicheão? Injeira! Faz tempo que eu não jogo, hein, mano! Bomba adquirida! É! Vamos, Pedra! Vai matar na smoke! Bomba plantada! O cara correu! O cara foi esperto, mano! Boa! O cara é bom, mano! Não dá a cara não, mano! Segura, viado! O cara pulou o pixel ali, mano! Essa eu gostei! O cara é bom! Top, 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 top! É a mulher, mano? Alvinegra! O cara foi ninja ali, hein! Bola 2, cara! Início da rodada! Verdade, o Fuzio tava atrás da árvore que ele pensou que ali não varava, né, mano! Mas ali vai assim! Mas ali vai assim! O cara é bom, viá! Essa granada foi onde? Ah, PT, mula! PT, véi! Ah, vem na bala, mano! O cara é bom, viá! Não vou dar a cara não, o cara é bom! Equipe inimiga eliminada, rodada bem-sucedida! Cê é louco, mano! Bora dois de novo! Início da rodada, bomba adquirida! Cê é louco, mano! Hummm! Ah, tio! Esse cara não é ruxar não, cara! O cara meteu louco! O cara meteu louco, viá! Bom jogo! Uh, rapaz! Simão! X-Bacon salada, hein? Aí sim! Eita, mano! X-Bacon! O cara tá lá em cima! Ramage! Engine! Olha o Defuse Ninja, hein? Rodada bem-sucedida! Equipe inimiga eliminada! Cê é louco! Detendo o local de instalação da bomba! Início da rodada! Ai, clããããããããããããããããão! Ai, acho que não vai dar tempo, hein? Ai, filho da puta! Esqueci da granada Ai, ai, ai Esqueci da... Esqueci da granada, velho Ótio, ó o X-B X-B é capitão, hein, mano X-B com bichinho salada X-B com salada, ó, da hora, hein X-B com salada Opa, Lelê O cara nas costas, mano Capitão Bobo Isso, boa Bomb Regaça, irmão Uuu, se cegou, velho Vai que é sua Fuso Hum, moleque tempo Descendo os locais de instalação da bomba Mesmo esquema, não Início da rodada Pronto, meu Deus Descendo os locais de instalação da bomba Descendo os locais de instalação da bomba Surpresa, motherfucker Morriu Ai, filha da puta Oh, mano, aí fudeu Ah, tiozão Aí cê trollou, tio Errei Que não, bebê O cara tá aqui Opa, Lelê A primeira não tinha errado A segunda não Pode errar, né, mano O cara ia fazer um cowboy Com a pistolinha Olha o X-B com salada Tamo ruxando igual O cara falou pra ele Pô, tio Cê tá ruxando igual Olha o CQB da Pro, mano Ah, velho Olha o racho, mano CQB da Pro Salva a nós, clã Isso aí, mano Não vai dar essa Não tá a dedo Tamo junto E a nós 3x, já Nem sim, hein Não dá calma pro time inimigo Por quê? Não entendi CQB da Pro, mano Olha o rush E aí E aí Obrigado.